Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido e feito os exercícios do terceiro capítulo. Agora iremos ver o capítulo 4, o Iluminismo e a Independência dos Estados Unidos. Inicialmente, o que é o Iluminismo? Ele foi um movimento intelectual que correspondia aos interesses daqueles que desejavam mais liberdade política, econômica e religiosa, entre os séculos XVIII e XIX. Os pensadores iluministas defendiam, além da não intervenção do Estado, a igualdade jurídica entre os homens, a liberdade religiosa e de expressão em outros direitos. O termo iluminismo refere-se à luz, à razão, lux do latim. A capacidade humana de conhecer, compreender e julgar, apesar das diferenças, até das contradições entre as ideias dos pensadores, Eles tinham como princípio básico confiar na razão como um instrumento capaz de promover a crítica das questões que envolviam a sociedade e a natureza. O iluminismo também é conhecido como ilustração. Logo, os iluministas propagavam novas ideias e exigiam mudanças na sociedade, principalmente contra o antigo regime, aquelas instituições que se formaram na Baixa Idade Média. Logo, eles escreviam livros, artigos, panfletos e histórias para divulgar suas histórias. Buscavam justiça, igualdade e liberdade. Lutavam contra os privilégios da nobreza, que eram isentos dos impostos e recebiam dinheiro público, dinheiro dos governos. E os principais estilos artísticos dessa época eram o rococô, que é um aprofundamento do barroco e o neoclássico. Logo nesse período vai surgir muitas sociedades secretas. Logo, eles ressaltavam a importância da educação pública e a necessidade de educar as massas. Isso resultou em uma grande difusão das ideias liberais. Logo, as principais características desse movimento, eles criticavam principalmente o absolutismo monárquico, que protegia a nobreza e mantinha seus privilégios, imprindindo o predomínio da burguesia e dos seus ideais. O mercantilismo, que era baseado na intervenção do Estado na economia, que era considerado prejudicial à livre iniciativa econômica e ao desenvolvimento do capitalismo. 3. Ao poder da igreja, que se baseava em verdades elevadas pela fé, contrariando a autonomia da razão, ou seja, a liberdade do indivíduo para elaborar conceitos, normas, ideias e teoria. Logo, esse movimento iluminista vai surgir na Europa e vai influenciar, inclusive, as colônias europeias, como o Brasil, a América Espanhola e a América Inglesa. Ele surge dentro desse bojo da Revolução Científica do século XVII. Ele é também influenciado pela Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. E ele também é um prenúncio da Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Ele começa o movimento de educação das massas, principalmente das elites europeias, e a abertura de novas ideias sobre o controle do poder do rei. Ele foi influenciado pela maçonaria, que defendia ideais da razão, liberdade e fraternidade. E é a partir daí que vai surgir o militante, intelectual militante, que divulgava suas ideias e queriam reformar a sociedade europeia auxiliada pela razão. Logo, esse período é conhecido pela Era das Letras, ou ideário iluminista. Nós vimos que no século XV, Gutenberg vai inventar a imprensa. O que é a imprensa? É uma máquina que fazia cópias de livro, uma espécie do avô da Xerox. Antes de inventar essa máquina, para você conseguir um livro era muito caro, porque precisava de uma pessoa copiar. Esses eram chamados de monstros copistas. Logo, o que vai acontecer, pessoal? Com esse ideal da educação, principalmente da divulgação dos livros, vai ser muito importante para surgir um novo modelo de pessoa. Antigamente, você tinha um súdito. O súdito morre na Revolução Francesa e dá origem ao cidadão. O cidadão tem direitos e deveres. É nesse período que começa a ter a separação do Estado, ou Estado laico, onde a igreja não interfere mais nas questões dos governos. Nós vimos que os reis buscavam apoio do Papa, da Igreja Católica, para governar na Europa. Isso começa a romper com Martim Lutero, no século XVI, com Henrique VIII, na Inglaterra, no século XVI, bem no início, e também com o movimento calvinista na Suíça, no século XVI. E o que vai acontecer? Durante a Revolução Francesa, vai se tirar o rei, confiscar os bens da igreja, promulgar uma constituição com leis e direitos, e vai se confiscar os bens da igreja católica. Eu vou citar para vocês alguns dos principais autores. Esse é um pouquinho mais antigo, o René Descartes. Ele é um matemático francês, filósofo e físico, e vai viver durante o século XVI e XVII. Vai ser um grande pensador moderno, da corrente racionalista, chegado a Aristócrates, onde a frase máxima dele vai ser Pienso Logo Existo. Ele vai ser o pai da teoria cartesiana do sistema circulatório, a teoria do ato reflexo, vai desenvolver a geometria analítica, e vai oferecer uma possibilidade para resolver um problema no livro dele, O Discurso do Método. Onde ele cita, para resolver o problema, nós precisamos de quatro etapas. Primeiro, separar o falso do verdadeiro, dividir as dificuldades em maior número de partes possíveis, terceiro, ordenar os pensamentos dos mais simples para o mais complexo, e quarto, revisar todos os procedimentos. À sua direita, um quadro dele. Ele também foi militar, ele também foi militar, não se esqueça. John Locke, se não me engano se ele era inglês ou escocês, ele criticava o absolutismo, ressaltava a importância do contrato social, um prenúncio do contratualismo, que nós também veremos em Jean-Jacques Rousseau, vai surgir com a noção de governo consentido, ou seja, o governo, para ser legítimo, ele necessita do consentimento das pessoas, no caso dos cidadãos ou dos súditos, vai defender a ideia de direitos naturais, que ele tem até hoje presente na Constituição, no direito à vida, no caso ele cita direito à vida, liberdade e propriedade. Vai chamar a atenção do legislativo como poder preponderante, ao invés do rei, o parlamento tem que ter poder, isso nós vamos ver durante a Revolução Inglesa, defende a liberdade religiosa dos cidadãos, ou seja, a tolerância religiosa, cada um segue a religião que quer, e ele vai fazer a ideia da tábula rasa, o conhecimento é adquirido pela experiência, ele é um dos pais do empirismo, onde fala que aprendizagem te dá a partir das experiências. Um pouquinho contra o racionalismo. E aqui, François Voltaire, muito conhecido como Voltaire, ele vai viver do século XVII e XVIII, ele vai ser um dos pais teóricos da Revolução Francesa, apesar de não ver acontecer, morreu 11 anos antes. Ele vai criticar o clero católico, críticas do clero católico, crítica a intolerância religiosa, a prepotência dos poderosos, vai ser um defensor das liberdades civis, liberdade religiosa e livre comércio, é um grande defensor da liberdade de expressão e garantias para a propriedade, criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo, e as suas ideias vão ser importantes na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Ele tem uma frase que é muito... Ele é considerado um dos pais da imprensa moderna, onde ele fala, a frase que ele cita, eu não posso concordar com a palavra que você diz, mas vou morrer para você ter o direito de proferir. Ou seja, liberdade é tudo. A sua direita, um quadro dele. Agora vamos ver outro teórico, Charles Wieser, conhecido como Barão de Bré, ou de Montesquieu, que vai se viver do século XVII e XVIII. Ele vai ser muito importante, porque ele vai escrever uns livros, mas o livro mais famoso é o Espírito das Leis. Ele vai escrever... Ele era um político, filósofo, escritor francês. Ele vai defender a tripartição do Estado, ou seja, a separação dos poderes. Enquanto no absolutismo o rei mandava tudo, para ele, para o Montesquieu, deveria se dividir em três poderes. Judiciário, cuidava das leis. Executivo, cuidava da administração. Administração e legislativo, que elaborava as leis. Para o Montesquieu, o modelo ideal de governo é a monarquia parlamentar. Ele era um homem que acreditava na presença de Deus na natureza e no homem, e vai fazer fortes críticas à igreja católica e à servidão feudal, ou seja, o regime feudal, o antigo regime. Ele vai dizer que a história se divide em quatro grandes épocas, em Péricles, na Grécia, até Otávio Augusto, em Roma, os Médici, na Itália, e Luís XIV, na França. As principais obras dele, Cartas-peças, Considerações da Grandeza dos Romanos e Sua Decadência, de 1734, e a mais famosa e até hoje mais citada no direito, O Espírito das Leis, ou Lei Espírita das Leis, de 1748. Observe à direita um retrato dele. E nesse período, no sentido de guardar todo o conhecimento humano, dois autores vão, dois jornalistas vão tentar juntar. O francês Denis de Retour, do século XVIII, que foi um escritor, jornalista e editor, junto com o francês Jean-Lerro de Lemberg, que é filósofo, físico e matemático. Eles vão juntar todo o conhecimento humano numa obra que eles vão chamar de enciclopédia, ou Dicionário da Razão das Ciências, Artes e Métodos, para uma sociedade de letras. Observe, está bem à direita a cópia. E vai dar um volume de 35 volumes, condensando o conhecimento humano, e sendo uma forma de difundir o conhecimento humano. Quando eu era criança, toda vez que a gente queria saber alguma coisa, a gente ia na enciclopédia. Hoje, não. Como os tempos mudaram, toda vez que a gente quer saber uma informação, a gente ia no Google. Ele é a espécie, um avô do Google, a enciclopédia. Aqui, duas fotos dele, Jean-Rodó de Lemberg e Denis de Retour. O outro importante vai ser o filósofo suíço. Ele é muito chamado como francês, mas ele é suíço. O Jean-Jacques Rousseau, que ele é do século XVIII, também vai ser um grande tel, mas não vai ver a Revolução Francesa acontecendo. Importante filósofo, teórico político, escritor e compositor, e autodidata. Ele vai defender a liberdade de expressão, um governo popular, e condições jurídicas iguais a todos, ou seja, igualdade jurídica. Ele vai ser um dos pais que vai dizer, o homem nasce bom, a sociedade que corrompe, ou seja, somos puros, mas somos corrompidos pela sociedade. E ele é um dos principais filósofos do iluminismo e pai do romantismo, muito em voga, principalmente no século XIX. Ele vai criar a teoria da natureza humana e vai citar o conceito de vontade geral do povo, que ele fala. Eu chamo de BBB, porque quando o público decide, não tem jeito, é eliminado. Para ele, o governo deveria atender a vontade geral do povo. Ele vai citar a importância da educação pública, no livro dele, Emílio, ou Educação, e vai fazer críticas sobre a propriedade privada. Ele vai ter um discurso sobre o homem, um discurso sobre a origem do homem, e a desigualdade, e o surgimento da propriedade privada. É um dos livros dele mais famosos. Eles têm vários, mas isso é muito interessante. Então, até hoje, ele é muito importante, não só na política, mas também na educação, na filosofia, entre outros. À direita, um quadro dele. Observem. Outro famoso vai ser o filósofo escocês Davi Holmes, muito amigo do Adam Smith, ele é do século XVIII. Foi um filósofo, oriador, ensaísta. Ele é conhecido como o forte da corrente empirista radical, escetismo filosófico, não acredita. também outro ênfase no sentido sensualista, vai introduzir o raciocínio experimental nas ciências, e vai fazer um tratado sobre a natureza humana. Um dos seus livros mais famosos vai ser ensaios filosóficos sobre o entendimento humano na Inglaterra. E isso vai até chegar em campos como o da economia. Dentro da economia, a gente vai ter o surgimento de uma corrente econômica chamada fisiocrata. Quem vai ser um dos grandes pensadores vai ser François Cuesnay, um francês do século XVII, XVII e XVIII, onde ele fala que, diferente do mercantilismo que era a corrente em voga, para Cuesnay, o Estado não deveria interferir na economia. Para ele era deixe fazer, deixe passar. Ou, traduzindo em miúdos, laissez-faire, que vai ser atribuída a Adam Smith. Ele vai defender o governo da fisiocracia. Fisio, natureza, cracia, governo, governo da natureza. Para os fisicratas, a riqueza não estava no comércio. A riqueza estava na agricultura, como fonte geradora de recursos. Observe à direita um quadrinho dele. Desenho. Logo, posteriormente, vai se desenvolver uma nova corrente econômica, que se chama liberalismo econômico, ou liberalismo econômico. Logo, é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, rejeitando a intervenção do Estado. Defende o livre mercado e a concorrência entre os agentes econômicos. As teses vão ser criadas no século XVI com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas atendiam as novas necessidades do capitalismo. O capitalismo surge mais ou menos nesse bojo do século XVI, no final do século XX, que é um sistema econômico que se difere no modo de produção feudal, e ele é baseado na compra e na venda, principalmente em recursos financeiros, na venda do trabalho e na compra de mercadorias. Quem vai fazer um grande estudo disso, que nós veremos a posteriori, vai ser um filósofo alemão chamado Karl Marx, ou Karl Marx. Interessante também é outros tipos de obras que surgiram nessa época, algumas obras pornográficas. Eu vou citar para vocês um muito bacana. Tem até o filme, quem quiser assistir depois, o Marquês de Sade, que é Dona Natal e Adolfo François de Sade, que vai ser do século XVIII. Logo, o Marquês de Sade, ele vai ser um aristocrata francês e escritor libertino. A boca dele, meu Deus, deveria ser costurada. Ele fazia cada poema maledicente. Lembra muito Gregório de Matos aqui no Brasil, que é conhecido como Boca do Inferno. Muitas de suas obras foram inscritas enquanto estava na prisão da Bastille e encarcerado diversas vezes, inclusive pelo próprio Napoleão Bonaparte. Escrevia histórias pornográficas, orgias, libertinagem, pedofilia e dissimulação política. O livro mais famoso dele, que vai virar a obra depois, na mão do cineasta italiano Passolini, é 120 Dias de Sodoma. Aqui, a direita, um quadro... O que eu gosto mais é o filósofo escocês Adam Smith. Adam Smith era comerciante, trabalhou numa alfândega. Logo, ele, ao analisar, e teve amizade muito forte com David Mons, ele buscou analisar o comércio. Então, ele anotou todas as perspectivas, vai escrever dois livros famosos. Uma investigação sobre a causa e a natureza das riquezas das nações, que a gente conhece como riqueza das nações, e a teoria dos sentimentos morais, também é muito importante. Para ele, ele começou a observar que a principal fonte de riqueza era o trabalho. A partir do trabalho e com o comércio, é que você gerava a riqueza. Diferente que pensavam os fisiocratas. E ele falava da existência de uma mão invisível no mercado. Que mão invisível é essa, professor? Uma espécie de regulação, que tinha da oferta versus a procura. e ele defendia a livre concorrência. E criticava o mercantilismo, porque era o oposto da livre concorrência, e o controle do Estado contra a economia. Para ele, deveria puxar aquele antigo mote dos fisiocratas. Vocês lembram? Deixe fazer, deixe passar. Que a gente chama de laissez-faire. Deixe fazer, deixe passar. Ele vai ser um homem que vai ser muito rico e vai ganhar muito dinheiro. E essas obras dele, até hoje, são conhecidas dentro da economia. Ele é considerado, junto com o Davi Ricardo, pai da economia liberal ou chamado da escola clássica. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de como funciona essa lei da oferta e da procura. De verde, a curva da oferta. Estão ofertando cada vez mais. Vocês podem observar bem aqui. Está em 50, 100, 200. E aqui, a curva da demanda. Quanto maior a oferta, maior a demanda, se não houver nenhum tipo de influência. Se cruzam, vai se dar o que a gente chama da função preço ou preço de equilíbrio. Eu chamo de função preço. É o equilíbrio da quantidade e o equilíbrio do preço, do valor. Isso a gente observa muito, às vezes, em festa. Você vai comprar uma Coca-Cola no início da festa, é um valor alto. É 6 reais. Está cheio de gente. Já no final da festa, quando tem pouca gente consumindo e muita gente vendendo, o preço cai. Porque houve uma mudança nesses dois fatores. Isso vai trazer uma revolução para o pensamento econômico da época. E até hoje é muito citado. Vou citar outro filósofo, francês, Victor Riquet de Mirabel, no século XVIII, vai defender a perspectiva fisiocrata e vai dar ênfase à agricultura. À esquerda, um quadro dele. Outro filósofo que eu queria citar para vocês é Anne-Robert Jaquet Turgot, perspectiva fisiocrata, foi ministro das finanças de Luís XIV, reformas econômicas para as classes mais pobres. À esquerda, um quadrinho dele. E os reis, filósofos absolutivos e ilustrados. Os reis não puderam ficar muito fora desse movimento. Eles tentaram se adequar, realizar algumas reformas para no sentido de agradar essa classe comerciante que queria mais espaço e não perder o poder. eles eram chamados de reis filósofos ou déspotas esclarecidos, porque eles aceitavam algumas reformas pelos iluministas visando a maior eficiência do Estado. Chamava de depotismo esclarecido. O que é despotismo? Vem da palavra déspota, um sistema de governo onde quem manda é uma pessoa só, um rei, um general. Eles visavam melhores técnicas, profissionalização dos aparelhos militares e burocráticos e reformas educacionais. Eles tinham por intuito passar uma imagem de administrador moderno e justo. Um dos primeiros que eu vou citar para vocês é o rei José II da Áustria do século XVIII. Ele vai fazer algumas reformas para facilitar a vida das pessoas e ganhar maior adoção. Primeiro, ele vai abolir o regime de servidão, que é da Idade Média, abolir a tortura e a pena de morte, fundou hospitais, asilos e osfanatos, decretou o ensino primário como obrigatório, deu liberdade para a imprensa, deu liberdade religiosa aos protestantes e aos judeus, adotou o alemão como língua oficial, reformou o exército e conficou as terras da igreja e expulsou os jesuítas. São as principais reformas dele, à esquerda. Frederico II da Prússia, no século XVIII, cercou-se de intelectuais, ele era chamado de rei filósofo, que ele adorava estudar, estabeleceu um ensino obrigatório para todos os homens, deu liberdade religiosa, forneceu um código jurídico único para a Prússia, que era a Prússia, é um país que vai, posteriormente, vai dar origem à Alemanha. Era considerado um grande gênio militar, aqui à esquerda um quadro dele. Aí a Catarina II, que matou o marido envenenado, no século XVIII, vai criar escolas secundárias, vai abolir a pena de morte, vai promover reformas administrativas no Estado Russo, criou casa de assistência para pobres e órfãs, cercou-se de filósofos e empreendeu campanhas militares bem-sucedidas contra o Império Turco Otomano, os Turcos Otomano, que eram os principais inimigos da Rússia naquela época. Em Portugal, esse movimento também chega. Quem vai organizar isso vai ser o Marquês de Pombal, conhecido também como Conde de Oeiras. O nome dele, o nome da cidade de Oeiras é uma homenagem a ele, Conde de Oeiras. O que o Pobal vai fazer? Ele vai tentar salvar Portugal da péssima situação econômica que Portugal se encontrava. Dentre isso, ele vai reformar o Estado português, reorganizou o exército, reconstruiu a cidade de Lisboa depois do terremoto de 1755, expulso os jesuítas do Brasil, destruindo a educação no Brasil. Os jesuítas eram uma grande pedra dando um sapato de pombal porque eles tinham muito poder econômico. Aqui mesmo, no Piauí, eles eram donos de quase toda a parte sul e sudeste do Piauí porque o Domingo Afronso Maffens deixou tudo que ele tinha para eles em 1711. Confisca a terra dos jesuítas, muda a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro em 1773 para tentar fiscalizar a melhor produção orífica das Minas Gerais. Tentou desenvolver a cultura do algodão no Maranhão e vai usar o pacto colonial para salvar a economia portuguesa porque a situação de Portugal era muito difícil e também, acho que não me engano, não proibiu as indústrias ou não ou dificultou. Ele dificultou a abertura de indústrias do Brasil porque esse alvará acho que é de 1785. Não é dele. O rei espanhol Carlos III no século XVIII ele vai apoiar as ciências, educação e artes, proíbe a tortura, expulsa os jesuítas da Espanha e confessa seus bens, tenta criar indústrias espanholas na Espanha e tenta criar um sentimento de nação espanhola. Mas a coisa mais bacana que eu achei que eu trouxe pra vocês é que ele tentou convencer as pessoas a não jogarem seus dejetos pela janela. Ou seja, naquela época não tinha saneamento básico, não tinha esgoto. O que acontecia? Quem não tinha escravo pra mandar jogar fora simplesmente fazia e jogava a janela abaixo. Quem estivesse passando pegava na pessoa. Aqui no Rio de Janeiro tinha uns escravos que eram chamados escravos-tigres. Eles tinham por função pegar esses dejetos e jogar num lugar bem longe. O que que fazia? Às vezes a urina que é muito ácida ela batia nas costas das pessoas e deixava tipo uma mancha branca. Aí ficava uma espécie de um tigre. Aqui é uma foto dele a um quadro dele à direita. Olha que interessante. E agora a gente vai ver o segundo assunto a independência dos Estados Unidos da América. É um movimento que vai ocorrer desde quando eles declaram a independência em 4 de julho de 1776 e vai até quando eles assinam o Tratado de Paris com a Inglaterra em 1783. O que que acontece? Aquela região da América do Norte do continente americano ou América do Norte ela vai ser descoberta mais ou menos Colombo observa a região mas vai ser explorada inicialmente entre 1491 e 97 pelos venezianos João e Sebastião Cabocca serviço da Inglaterra. chegou na região do Canadá. Em 1524 o florentino Giovanni de Verastano sob ordem do rei Francisco I desembarca na Baía de Nova Iorque ou Nova Amsterdã. Em 1534 o Betão Viagas Cartier navegou na região do Golfo de São Lourenço e Elizabeth I filho de Henrique VIII o rei conhecido como rei Wesley Safadão vai dar início à construção de uma esquadra e o processo de colonização dessa América espanhola América Inglês em 1580 e pouco na figura do aventureiro Walter Halle. Aqui é um exemplo dessas viagens de exploração observem Francis Drake saqueava acho que teve até no Brasil aqui observe como eles estão navegando a parte do interior como era grande o continente. O impulso para essa imigração vai ocorrer basicamente com o desenvolvimento do comércio marítico durante o reinado de Henrique VII a posteriori a busca por matérias-primas e metais preciosos também Henrique VIII ajudou a incentivar destarte a busca por novas terras para plantação de algodão e fundo também ajudou e também contribuiu muito depois que a Inglaterra cercou suas terras o processo de cercamento ajudou a drenar a população logo a Inglaterra começou a expandir aos poucos o seu território mandando principalmente condenados exilados políticos fugitivos religiosos para colônia e drenar essa população de rua que não servia para nada e cometia crimes gerando uma mão de obra barata para a América contribuiu também a reforma religiosa anglicana que quem não concordasse com essa nova religião pôde ir embora e ele tornou a América um lugar de muita tolerância religiosa diferente na Europa então vamos ver a colonização se inicia quando William Francis Drake chega a Califórnia e proclama aquela região como colônia da coroa chamando de Nova Abion ou Nova Inglaterra mas não promove a sua ocupação em 1583 Humphries Gilbert chega a Terra Nova e declara ela como colônia inglesa entre 1584 e 1887 três expedições vão ser organizadas por Walter Hiley para colonizar a América do Norte todas falham e os colônia desaparecem na Ilha Rokak na Carolina Norte chamada de colônia desaparecida o estado é muito interessante aí acredita que eles sumiram ou houve algum tipo de canibalismo os índios pegaram ele ninguém sabe como isso terminou em 1607 o estabelecimento da primeira colônia nas Américas em Jamestown a cidade chamada de Virgínia homenagem à rainha Elizabeth a rainha virgem entre os séculos 17 e 18 os ingleses vão fundar 13 colônias na América do Norte entre 1607 e 73 e vai começar a atrair pessoas oferecendo uma série de oportunidades como perdão de penas para os criminosos liberdade religiosa e oportunidade de ter sua terra coisa que eles não teriam na Europa logo as colônias inglesas eram 13 e foram divididas em 3 tipos de modalidade o primeiro tipo são colônias reais eram 8 colônias que eram as colônias reais da Georgia Massachusetts Manhattan Nova York Nova Jersey Carolina do Sul do Norte e Virginia eram colônias diretas sob o comando do rei administrado por um funcionário do rei ou governador do rei as colônias de proprietário que eram 3 colônias de Delaware Maryland e Pennsylvania uma espécie de feudo e sendo dirigida por um nobre alguém que recebeu a concessão das terras e por fim as colônias de cartas duas de Connecting e Rhode Island estabelecida por colônias que recebiam a carta ou concessão de direitos e deveres do rei uma espécie de floral que era conhecida nas nossas capitanias aqui para vocês um mapa dessas 13 colônias observe as fronteiras tudo posterior essas fronteiras eram as reservas reais do rei aí você vê Massachusetts Newhampton Rhode Island Connect Nova York Pennsylvania Maryland Delaware Nova Jersey Virginia Carolina do Norte Carolina do Sul e Georgia voado do Oceano Atlântico e aqui as 3 colônias para vocês observem eu não vou ler novamente vai me cansar vai me cansar mas está aí colônias do Norte Nova Inglaterra as colônias centrais ficavam no centro e as colônias do sul e aqui o que a gente chama de comércio triangular o que acontecia tinha uma entriste na rede de comércio entre as 13 colônias e aquela região da América Central e da África o que eles faziam eles compravam produtos manufaturados tecidos ferragens em troca eles vendiam peixes cereais e madeiras para Portugal vendiam também rum que é uma espécie de destilado feito a partir do oriundo da cana de açúcar eles compravam melasso nas antilhas e vendiam rum que é uma bebida vendiam madeira de gado vendiam alimentos madeira e vendiam também outras coisas então tudo isso era uma intrínseca rede de comércio cada um ajudava o outro e eles tinham um certo desenvolvimento econômico e o funcionamento da imigração para as 13 colônias era baseado no sistema de parceria um sistema de financiamento das passagens em troca de passagem pagamento de trabalho de 2 a 5 anos ou 7 eles recebiam um lote para viver e plantar geralmente eles tiveram muitos conflitos com os nativos as tribos foram sendo expulsas pouco a pouco e eles foram tomando de conta do território lá nas colônias eles tinham uma coisa muito bacana que eles não tinham na Europa autonomia política e um sistema de representação uma espécie de pequeno parlamento só que a coroa igreja tentou limitar um pouco a produção de armas proibindo a instalação de laminações fundição esforja ou fabricação do aço em 1750 é a mesma coisa que fazia Portugal logo os colônios tinham monopólio de produtos como tabaco açúcar e alcatrão ou seja eles tinham monopólio para poder vender para a Inglaterra aqui é um exemplo desse contato entre um colonizador e os indígenas aqui no Brasil nós temos Kakaramuru que é um português que foi morar com a Índia para Aguaçu tem até o filme quem quiser ver Pocahontas quem já viu o filme no cinema eu vi quando era criança tradução criança mimada remete ao século 16 e 17 foi a mero índia filha de um chefe Pocá que governava uma área que abrangia quase a todas as tribos do litoral da Virgínia que entrou em conflito com os ingleses e foi dizimada Pocahontas casou-se com o inglês John Rolf tornando uma celebridade no fim da sua vida ela e o soldado John Smith mas ela vai casar com John Rolf no final no desenho ela fica com esse soldado ela salva ela observe e o que cada colônia fazia eu resolvi colocar mais ou menos as atividades de colônia primeira colônia do norte do centro a outra América que eram as colônias de povoamento eles fizeram diversificar na produção tinha um comércio ativo e a presença de manufaturas lá não tinham muitos escravos era uma mão de obra livre existia uma política de liberdade religiosa tinha uma construção de navios e armadores e tinha uma policultura tinham batata milho feijão cereal e criavam bois a pecuária e também tinha uma forte influência da religião puritana e tinha os calvinistas formaram uma cultura mais complexa como política e tolerante e eles foram muito importantes no desenvolvimento nos estudos enquanto no Brasil a nossa primeira faculdade remete ao século 19 que é a faculdade de medicina da Bahia em Salvador e a nossa primeira universidade remete ao século 20 se eu não me engano eles fundaram universidades como Harvard em 1636 e Yale Princeton em 1746 King's College em 1754 e da Philadelphia em 1755 trazendo para si um desenvolvimento técnico e científico aqui é uma foto da universidade de Harvard em Cambridge Massachusetts é considerada ou já foi a melhor uma das melhores universidades do mundo você vê muito em filme Harvard aqui a universidade de Yale também é muito famosa e a universidade de Princeton as colônias do sul elas diferiram um pouco das colônias do norte porque elas se baseavam no sistema de plantation ele era um tipo de uma produção para exportação do algodão do tabaco do anil do arroz eles utilizaram escravo mão de obra escravorina da África tinham grandes propriedades de perra não eram tinham a presença da igreja anglicana tinham menos tolerância religiosa tinham uma maior fiscalização da coroa inglesa e menos autonomia os fazendeiros é que comandavam a região a partir das suas milícias administravam juízes de paz que votavam as leis e eles eram muito instruídos e aqui a questão das colônias elas vão se desenvolver com uma certa autonomia em virtude das questões políticas europeias e a falta de um projeto inicial para a colonização inglesa as colônias do norte tinham uma liberdade política religiosa e econômica maior trouxeram muitos imigrantes para a região e houve um grande crescimento econômico que aumenta a população a América inglesa se tornou uma sociedade desenvolvida em relação aos vizinhos espanhóis portugueses e possuíam um pequeno parque fabril umas pequenas facas possuíam instituições de ensino e enviavam seus filhos para estudar na Europa onde tinham contato com ideias iluministas e seus autores o que vai acontecer uma nova política colonial no final do século XVIII por conta das despesas militares e necessidade de controlar a fonte de matéria-prima para a indústria o parlamento começou a aumentar o controle sobre as colônias e instituiu uma espécie de pacto colonial qual vai ser um grande conflito que vai influenciar nisso vai ser a guerra dos sete anos que vai ocorrer de 1756 a 1663 que é um conflito entre a Inglaterra e a França por territórios coloniais onde a Inglaterra venceu e ganhou parte do Canadá a região das Antigas a Inglaterra venceu a guerra mas ficou com a grande dívida e implementou uma política de aumento de importos nas colônias para compensar as perdas financeiras logo a perda do império colonial francês para o inglês e a assinatura do tratado de Paris em 1773 modificou as fronteiras da América colonial repare esse é o resultado da guerra dos sete anos você vê que as colônias inglesas da Grã-Bretanha ficavam muito imprensadas na costa leste como eles ganharam essa guerra eles pegaram parte desses territórios inglês e francês pegaram o norte dos franceses e cederam a parte da Flórida pegaram a parte da Flórida dos espanhóis dessa região da Flórida observe então basicamente o território mais que triplicou né pessoal logo os colônias começaram a ficar insatisfeitos os primeiros sinais a gente vê que foi o aumento da carga tributária para salvar as dívidas para saudar as dívidas da guerra dos sete anos a população mais que dobrou quase aumentou por seis pulou de 255 mil em 1700 para 1.6 milhões de pessoas em 1763 e vai começar uma tentativa da coroa inglesa de começar a mandar na região ter o controle vão tentar combater a sua negação de imposto e começam a adotar medidas repressivas conflitos na região de Quebec também tentando quebrar o monopólio de pele dos franceses e o rei Jorge III vai proibir a instalação de assentamentos ou colônias ao oeste das três colônias em 7 de outubro de 1763 tornando uma reserva real logo o primeiro sinal da um dos primeiros sinais da resistência vai vir do advogado Patrick Hien na Assembleia da Virginia que postulou a necessidade de buscar os direitos dos americanos em 29 de maio de 1769 ele falava os filhos da liberdade ou deles a liberdade ou a morte ou seja ou vai ou racha logo os colônias americanos vão começar a boicotar os produtos ingleses e um congresso com nove representantes vai ser reunido em Nova York em outubro de mil representantes de nove colônias reunidos em outubro de 1765 dentro dessa perspectiva vai ter o ato de Quebec de 1774 foi ser um ato parlamentar britânico que determinou os procedimentos do governador de Quebec o ato de Quebec proibiu os colônias de ter acesso às terras do Canadá a partir do ato de Quebec toda a região do Oregon e Noroeste pertenceria a Quebec logo a Inglaterra queria instalar um regime de 10 mil homens para proteger um regimento de 10 para proteger a colônia mas não tinha fundos o parlamento inglês vai implementar uma série de taxas para as colônias inglesas americanas gerando descontentamento ou seja ele queria deixar um exército para em caso de revolta eles terem para onde combater o que ele vai fazer ele vai fazer uma série de leis uma dessas leis que eles vão colocar vai ser a lei do chá o monopólio de compra de chá pela companhia das índias orientais que é uma associação comercial lei do açúcar o açúcar que não fosse proveniente das antínias britânicas sofreria altas taxações essa lei afetava diretamente o comércio da nova inglaterra que até então adquiria das antigas não inglesas principalmente holandesas umeladas para produzir um rum e pagando com produtos alimentícios vai criar a lei do alojamento que existe com colônias americanas o pagamento pelo alojamento e alimentação das tropas inglesas e a lei da moeda que vai proibir a emissão de papéis de crédito na colônia ou seja só pode na inglaterra vai criar a lei do selo em 1775 todos os documentos livros e jornais publicados na colônia teriam que receber um selo da metrópole cujo valor era incorporado a seu preço aí os colônias decidiram não pagar o imposto sem representação no parlamento depois a seis que é interdição comercial a renovação de comercializar com outros produtos do país além da inglaterra as leis intoleráveis que a lei promulgada por parlamento em 1774 e represária a revolta da festa do chá com o objetivo de conter a insuburinação e começaram a criar uma série de taxas taxas sobre papel sobre o vidro sobre chumos corrente etc e eles falaram os colonos falaram a gente paga mas a gente quer ser representado o que que isso esse episódio do chá vai gerar entre outros principalmente o massacre de Boston o que que vai ocorrer pessoal o massacre de Boston ele é um incidente que ocorrido em 5 de março de 1770 em Boston em Massachusetts na colônia quando soldados britânicos dispararam sobre um grupo de civis matando 5 e ferindo 6 as tropas britânicas que estavam estacionadas em Boston capital da província desde 1768 com o objetivo de proteger e apoiar os oficiais apoiados pela coroa e estavam tentando cumprir a legislação dispararam contra a multidão sem ódio de prédio matando essas pessoas e ferindo outras aqui a esquerda um desenho de como foi isso vai gerar uma forte repercussão outra questão vai ser a festa do chá de Boston é a designação dada a uma ação que o protesto é executada pelos colonos o que vai acontecer pessoal eles vão se vestir de índio e vão de indígena e vão invadir os navios e jogar toda a carga ao mar no caso o incidente teve lugar em 16 de dezembro de 76 e vão jogar todo o chá da companhia das índias o governo vai fechar o posto de Boston e vai implantar um governo militar à esquerda uma charge destruição do chá o porto de Boston e pouco a pouco a Inglaterra começa a aumentar o cerco sobre os colonos e colocam novas leis para repetir aumenta a represária em 1774 se reúnem fazem o primeiro congresso continental na Filadélfia onde eles sustentam não taxação sem representação eles queriam enviar representantes para o parlamento em inglês eles vão fundar uma associação continental para o blocote da Inglaterra em 20 de outubro de 1774 tentam costurar uma solução enviam um representante Benjamin Franklin e o primeiro ministro William Pitt formando uma federação de colônias rejeitada pelo parlamento em 1775 fracassada todas as negociações na Inglaterra vai se iniciar os primeiros conflitos armados Thomas Pé é um representante da época ele vai ser um político britânico além de panfletário revolucionário considerado um dos pais fundadores da América suas principais obras são o senso comum que ele advoga a independência colonial americana o rei da Inglaterra e a crise americana uma série de panfletos revolucionários a direita observe um quadro dele e o movimento da independência inicialmente as tropas inglesas destruíram o arsenal dos rebeldes americanos entrando em confronto dando início a guerra civil americana o segundo congresso continental em maio de 1775 os colônias decidiram pelo rompimento na Inglaterra e buscaram aliados externos para o conflito é aquela história o inimigo do meu inimigo é meu amigo os dois amigos que eles vão juntar aos Estados Unidos é a França que ainda estava chateada com a perda da guerra dos sete anos junto com a Espanha que também estava muito chateada a Inglaterra vai fazer um embargo contra as três colônias e vai destruir as cidades de Falomor e Norte na Virgínia em 4 de julho os Estados Unidos representantes do congresso do congresso continental vão declarar a independência vão fazer um documento declarado com Benjamin Frank John Arbes Robert Limstone e vão escolher como líder um proprietário de terra chamado George Washington que liderava as tropas e teve um apoio fundamental dos franceses na figura do rei Luiz XVI e uma ajuda espanhola George Washington é o primeiro presidente dos Estados Unidos e o comandante e ex-chefe do exército continental que durante a guerra da independência lutou ele é considerado um dos pais dos fundadores dos Estados Unidos e vai presidir a convenção que elaborou a constituição no qual veio substituir os artigos da confederação e estabelecer a posição de presidente ele vai ser eleito presidente pelos eleitores em 1788 e vai prestar serviço durante duas legislaturas aqui ele era um rico fazendeiro à direita ou conhecido como general Washington também o movimento da independência dos Estados Unidos vai ter a ajuda da França que vai enviar um militar experiente o Marquês Lafayette 7.500 homens Luiz XVI vai doar 12 milhões de libras e vai emprestar mais seis a França envia esquadras para fornecer auxílios aos colônios a Espanha envia esquadras contra a Inglaterra em 1779 e a Inglaterra vai declarar a guerra a Holanda por vender pólvora aos colônios americanos França e Espanha se vingam da derrota anterior da guerra dos sete anos sofrida para a Inglaterra logo a guerra vai se generalizar em 19 de outubro de 1781 o general Charles sofre uma grande derrota se rendendo e praticamente acabando com a resistência inglesa em 1783 a Inglaterra e Estados Unidos assinou um tratado de Paris pondo fim à guerra a França vai ganhar o Senegal e parte das Antilhas da Inglaterra que é ilhas de Tobaco Santa Lúcia a Espanha vai ganhar a Flórida e o governo federal vai instituir o governo federal que no início ele é fraco que ele vai tentar reger essa grande confederação que essas três colônias de um só país como eu disse para vocês a batalha de Orkittal foi fundamental nisso que nessa batalha os rebeldes foram apoiados e a Inglaterra marcou o fim da resistência britânica e essa independência aqui é um quadro da época o general passando em revista dos Estados Unidos vem ali a bandeira a primeira bandeira deles e eles se rendendo aqui é muito interessante é um quadro de Bert Rossi as duas crianças apresentando a bandeira a primeira bandeira dos Estados Unidos e o George Washington observando cada estrela representava uma colônia das treze logo a revolução americana a formação dos Estados Unidos vai se elaborar a primeira constituição em 1789 a aplicação dela 787 sendo ela aplicada em 789 o Washington primeiro presidente eleito mas eles vão manter a escravidão as mulheres vão ficar sem direito ao voto vai haver separação do estado da igreja vai ser uma república federativa presidencialista com três poderes executivo legislativo e judiciário pessoal e a professor quer dizer que eles leram Montesquieu leram meus filhos leram e aqui é um quadrinho para vocês para mostrar como funciona a estrutura do poder dos Estados Unidos legislativo congresso que é formado por senado e câmara igual no Brasil há de agências o executivo tem o presidente tem suas secretarias que são espécies de ministérios seu gabinete o vice-presidente agências independentes e o judiciário um ponto mais alto dele é a suprema corte e as cortes inferiores nós discutimos muito desse sistema americano na época da proclamação da nossa república observe então pessoal espero que vocês tenham gostado façam os exercícios até a próxima aula abraço